Bom dia povo! Vocês estão bons? Até os passarinhos responderam. Vocês estão bons? Estão bons também. Não poderia estar melhor. Mas nós estamos indo para o nosso caminho. Hoje né, hoje é o primeiro final de semana Dá pra vocês deixar eu falar ou é difícil? É o primeiro final de semana que estamos recebendo campista aqui no campo Isso mesmo, oficialmente é o primeiro final de semana que nós estamos recebendo os campistas aqui E eu vou mostrar pra vocês, a galera começou a chegar, chegou um pouco ontem Chegando hoje, tem mais gente pra chegar ainda Olha aí como que tá isso aqui, que maravilha Os primeiros campistas na pré-inauguração do camping Olha aí que massa Olha lá Você já usou aquele papel alumínio que você me pediu? Ainda não É passar batata doce ou costela? Passar costela Ah bom, achei que era batata doce, se fosse batata doce nós já íamos conversar Olha lá, olha lá É isso aí ó Obrigado pela presença aí Obrigado você também Primeira vez no camping aí, sejam bem-vindos Tamo junto Valeu, aqui também tem um aqui que já foi lá no... Esse daqui também já foi em Pomerode Esse daqui também ó Família Formigari, é isso? Isso aí Sejam bem-vindos aí Obrigado Obrigado pela presença, fica à vontade Tá bom? Obrigado Obrigadão É de Itaió, né? Itaió De Itaió Ó, esse aqui é o Ronaldo, ele é lá de Minas Tem um pessoal que chegou aqui agora também Que é lá de Curitiba A cidade do frio Ô cidade vai fazer frio lá, hein? Fala Rodrigão Beleza? Tudo bem? Bom dia Bom dia, sejam bem-vindos Muito obrigado Tá bom? Fique à vontade aí Parabéns pelo teu camping aí Obrigado Obrigado, fique à vontade Obrigada Ó, aí tá aqui o Paulo do Forasteiro Tá aqui também o Motorhome Forasteiro Esse aqui já foi lá em Salmorão, galera O Paulo e a Cleide Já foram lá em Salmorão Tem aqui mais um Que é lá do Rio de Janeiro Que veio em comboio com Anjinho O Marcos Do Motorhome Donatello Tá aqui também Ali tá a Lu Cabarraca O Rafael lá de Itajaí Aqui tá o Grande Anjinho Que tá fazendo a feijoada pra nós E aqui tá o Motorhome do Elton Também Que é de... A Aurora? O nome da cidade? É Aurora? Ah E aqui é o Espaço Kids das meninas Olha aí E me dá esse bico aqui pra mim Que eu vou jogar fora esse bico seu Como que eu chamo? Não, como que é que você me chama? Gordinho E aí, ó E aqui o pessoal Tudo Tudo reunido aí pro Tudo reunido Para o almoço Cadê o Anjinho? É aqui, ó Hoje o almoço É por conta desse cara Aqui, ó Veio lá de Niterói Rio de Janeiro Vê se vai prestar Só pra fazer uma feijoada Pra nós, ó É, vê se vai prestar Esse aqui, ó Olha isso aqui, ó Ainda não tá pronto não Tá aqui curtindo ainda E vai ser as três? Ou essa aqui tá vazia? Tá cheia também Tá cheia também? Três Caramba Olha aí E eu vou falar pra você Quem já comeu a feijoada Que o Anjinho faz Ó É só elogios, hein Anjinho? É, mais uma edição aqui Mais uma O Anjinho, a especialidade dele é Feijoada e costela Também não sei fritar o ovo Então tá bom É importante isso aí, ó Aí o pessoal tudo reunido aqui, ó Tudo batendo um papo Olha que legal E tem mais gente pra chegar ainda Nós vamos mostrando aí Pra vocês aí O dia de hoje O pessoal chegando E o almoço comunitário Que vai rolar a tarde aqui depois Vai ter uma musiquinha Nós vamos mostrar pra vocês Então Acompanha esse vídeo até o final Porque vai ter muita coisa legal No primeiro dia Recebendo o campista Aqui no camping da família Pilar E você também pode vir É só fazer sua reserva Nesse telefone aqui embaixo Bora pra cima Esse aqui é o pessoal Que eles não se enturmam Com a turma de lá, entendeu? É Ai meu Deus Eles não se enturmam É, eles não se enturmam Com as pessoas de lá Aqui é só eles? É, é Olha aí galera Chegou mais gente aqui Chegou mais trailer Chegou mais um motorhome lá embaixo Olha aí que massa Pelo primo Olha aí aqui Ó Ó Chegou mais aqui também Pela primeira vez Recebendo os campistas Aqui no camping Isso tá top demais Muito massa mesmo E aquele negócio né A gente não recebe no camping A gente recebe na nossa casa né Então são todos amigos Ó a galera aí ó Tudo esperando o almoço Olha lá Tudo na fila do almoço Ó Ó Ó Ó Olha aí ó Olha aí ó Ó Ó Ó O cadeirão do bruxo Chegou ó Ó Olha aí ó Ó Aquela feijoada do anjinho Que eu falava pra você Mexe aí ali ó Mexe aí ali ó Mexe aí ali ó Ai eu sei que é o cozinheiro Masterchef ó Gostei da coxa Rosinha Homenagem a você Andinho Olha aí É isso aí ó Que a galera Vamos almoçar agora O Marcos ele veio diretamente de Brasília Só pra comer a feijoada lá ó Olha lá Esse aqui é de pertinho Lá de Roraima Pertinho 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 Logo ali I'm still the same What will it take Why the way Up and down I'm losing ground Pretender, tell me what to believe I ain't got a sweet tooth for lying Spender, show me how to succeed My heart is praying Fala galera Boa noite Começamos esse vídeo aqui Acho que foi Nem sei quando foi Foi sábado Acho que foi Ou sexta-feira Não sei Não lembro Com o pessoal aqui Hoje é segunda-feira E a galera Continua aqui ó Olha aí ó Como que tá Aqui amanhã é feriado né Amanhã é dia 15 Feriado Olha aí ó Chegou mais gente Um pessoal já foi embora Outros chegaram Essas aqui chegaram hoje Olha aí que massa Aqueles ali também chegaram Alguns chegaram ontem Chegou hoje Aquele ali também chegou hoje E olha esse céu Olha que coisa mais linda Esse céu Olha aí E hoje vai rolar Um cineminha Nós vamos assistir um filme Bem legal Um filme de viajante Na natureza selvagem Não tem no YouTube Só tem no Amazon Acho que é Não lembro o nome agora E vai rolar um cineminha aqui Nós colocamos um telão ali E vai rolar um cinema Bem legal Um vídeo assim Típico de viajante mesmo Ó Tamo ajeitando as coisas ali ó Daqui a pouco a gente vai Começar Estourar pipoca Um bolinho Um cafezinho né Pra assistir o filme aí Beleza? Olha isso aí Olha aí galera ó Preparando então aqui ó A mim tá preparando A pipoquinha Pra noite ó Aí ó Pipoca Um bolinho de cenoura Um chocolate ó Olha aí Aí tem uma galera Acampada ali Eles vão fazer um churrasquinho Deles ali e tal E a galera aqui dentro Curtindo um filminho ó Um cinema ó Olha lá E se você só encontra Aonde? Olha aqui No camping da família Piloaco Ah e tem aqui ó Tem aqui também ó Olha aqui ó Pomo de queijo Pomozinho de queijo Que a Cleide Trouxe Olha aí É o que vai rolar hoje Só encontra E aí Johnny boy Put your hat back on Know you're out there on your own Johnny boy You got a one way to get a ride Going south to find a home Yeah We're hummingbirds The birds are flying in the sky Dreams are coming true A magic place Where you can count the stars Just lay down in the middle of the night Look up to the sky Tennessee is coming Johnny boy You got your boots back on Kicking dust in a new direction Johnny boy You built a house of love Up on the hills Up on the hills of Tennessee Yeah Where hummingbirds are flying in the sky Dreams are coming true A magic place Where you can count the stars Just lay down in the middle of the night Look up to the sky Tennessee sky This is where we want to be Tennessee sky This is the place for you and me Tennessee sky Yeah This is where we want to be In Tennessee In Tennessee In Tennessee Yeah Where hummingbirds are flying in the sky Dreams are coming true Oh 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 He chapters He days are coming true